esse tipo de pensamento. Então, quando o tipo extrovertido se posiciona, ele realmente se abre de uma ordem, uma posição bem definida do ponto de vista do pensamento. Quando eu digo isto, eu quero dizer exatamente isto. Então, ele consegue, de maneira clara, se situar e poder entender, principalmente, aquilo que envolve os processos externos, de poder compreender. Por isso que também pode estar ligado a homens de negócio. E, claro, ele tende a se atender aos fatos básicos e nos fatos. Então, como ele é extrovertido, é um tipo extrovertido, o foco do tipo pensamento extrovertido vai ser fatos, vai ser a realidade externa. Então, eles podem, de maneira... Eles mesmos se posicionar, dirá que o certo é ter-se a fatos básicos, depois decidir como proceder. Então, vamos pensar assim, um advogado que tem que ouvir vários relatos, um relato caótico, várias partes que estão ali colocando. Então, se ele é um tipo de pensamento extrovertido, ele vai conseguir perceber em cada relato o que é incoerente, quais são os conflitos reais que estão ali, quais são as falsas alegações. Conseguindo, a partir disso, organizar todo o processo mental e realmente, digamos assim, buscar uma solução coerente e clara frente ao que se apresenta a isso, àquela realidade. Então, a ênfase do tipo pensamento extrovertido é sempre colocada no objeto, sempre no objeto, e não na ideia. O pensamento dele, porque ele se organiza em o que se apresenta. Então, um advogado, se ele é pensamento extrovertido, ele não está preocupado, por exemplo, com a ideia de democracia, a ideia de justiça ou a paz doméstica, porque a sua mente está absorvida e tragada nas situações objetivas como se apresenta. Ele é um típico pensamento extrovertido. Então, essas questões mais subjetivas, se a gente for confrontar ele ou perguntar sobre alguma atitude subjetiva ou sobre as ideias a respeito de determinado assunto, ele não vai ter a mesma clareza e a mesma facilidade, porque o movimento dele está mais voltado para esse aspecto mais estéreo. Ele não está voltado para a vida da vida mais existencial e das motivações pessoais ou ideais. Não é o que ele não possa ter, mas o processo natural da mente dele está, de uma certa maneira, voltado para aspectos mais objetivos, principalmente por esse tipo de advertido. E, quando você vai buscar as questões mais internas, mais inconscientes, aí sim você vai ver que essa ideia de justiça ou de paz ou de democracia está muito mais vinculada a um sentimento inferior do que com o pensamento. Porque o tipo de pensamento extrovertido vai ter como função inferior o sentimento interventivo. Então, muitas vezes, até uma certa idealização ingênua ou atravessamentos emocionais que perturbam a forma de ele compreender essa realidade. Então, são pessoas que tendem a focar mais em resolver problemas, reorganizar sistemas, situações de maneira clara, buscando clareza, buscando de uma maneira se ater e se movimentar nesse mundo objetivo. E, muitas vezes, essas questões mais internas ficam deixadas meio de lado, por causa da função inferior. E que pode surgir em algum momento da vida dele em uma crise de meia-idade ou quando ele estiver mais envelhecido, como se uma tristeza interna viesse, com um certo questionamento, uma certa reflexão do que ele fez com a vida dele, quais são os motivos que movimentaram ele até agora. e isso vem muito pela função inferior, porque não é uma coisa que chega de maneira muito clara para ele. Se é um tipo de pensamento sorvetido, a função inferior dele, como é sentimento intuitivo, vai criar um tipo de ligação sentimental mística com ideias, com ideias, com pessoas, e um tipo de sentimento profundo, às vezes forte e arrebatado, mas que não tende a florar. Não é que essas pessoas não têm sentimento. Sentimento, às vezes, é muito forte, mas ele não flui em direção ao objeto. É como se estivesse apaixonado lá com ele mesmo. E aí, claro, algumas pessoas até não compreendem muito esse tipo de sentimento, porque eles acham também assim como o tipo de sensação extrovertida, parece frio, o tipo de pensamento extrovertido também pode parecer muitas vezes fria, mas elas não são. é que o sentimento está muito lá dentro, muito interiorizado e que pouco acesso pela consciência. Mas elas podem exercer, de certa maneira, uma influência secreta em relação ao ambiente que ele se situa a partir do sentimento inconsciente. Porque esse tipo de indivíduo que tem o pensamento extrovertido é como se ele tivesse fortes lealdades imperceptíveis. Eu tenho um amigo que é um pensamento extrovertido e ele nunca fala dos sentimentos dele. mas eu sei que ele me considera muito e considera muito nossa amizade mesmo que a gente não esteja muito vinculado. Claramente ele coloca isso, mas quando ele coloca para a esposa dele, ele faz de um jeito que ela percebe o quanto aquilo tem valor para ele. Então, de uma maneira, é como se tivesse uma certa devoção, uma amizade comprometida, leal, mas não exercitada, porque o sentimento não vem para fora. Então, ele se comunica só no Natal e manda, outra vez, um WhatsApp, um e-mail de Natal para ti, mas não quer dizer que eles estão distantes de ti internamente, porque, geralmente, são muito fiéis ao seu sentimento. mas você tem que estar muito íntimo para conhecer o que se passa no mundo interno dele. Então, no primeiro momento, eles dão a impressão de não ter um sentimento muito forte, mas isso não quer dizer. Ou, às vezes, os sentimentos vêm com emoções muito arrebatadas, muito descontroladas, também, porque, como o sentimento é inferior e não é desenvolvido, às vezes, esse tipo de sentimento vem também com uma carga agressiva, ou descompensada, ou exagerada. Mas, muitas vezes, através de uma tensão, uma tensão frente a um ambiente, porque, como eles são introvertidos, eles não são que colocam isso para fora. Então, geralmente, vem com reações frente a uma situação de estresse, ou de pressão muito grande. E, quando sente alguma coisa de maneira mais clara, é muito difícil de demonstrar e de mostrar o ponto de vista do sentimento, mas, eles não duvidam do que eles sentem. E, por ser inferior ao sentimento, às vezes, ele tem também esse caráter mais infantil, que toda função inferior às vezes se carrega, é um sentimento escondido, por vezes, é a coisa mais valiosa que eles possuem, mas, ao mesmo tempo, é supridentemente infantil na forma de colocar. Isso é típico quem é o sentimento extrovertido e tem o sentimento introvertido como sendo a função inferior. Já o tipo de pensamento introvertido, quando é superior, tem o sentimento extrovertido inferior. De uma maneira, enquanto o pensamento extrovertido passa, parte dos fatos, principalmente, o tipo de pensamento introvertido parte da ideia. Então, ele concebe ideias, formula, entendimentos. Então, o seu movimento é uma forma de ordenar a vida e se historizar a sua relação com o mundo a partir das ideias das quais ele tem clareza como sendo importantes para ele. Como se ele parte do pressuposto, se alguém começar errado, então mais chegará a lugar algum. Primeiro, é necessário conhecer bem os conceitos, as ideias, para poder organizar essa ideia enquanto um movimento que ele possa se relacionar com a vida e ser seguida de uma maneira que aquilo traga clareza e segurança para ele. Então, de uma certa maneira, um exercício de eliminar a estupidez, poder realmente cavar nas profundidades do pensamento. Então, é um pensamento mais filosófico, um pensamento preocupado com a lógica da mente humana, as construções de conceitos que movem a pessoa, até valores éticos, mas não a partir de sentimentos, a partir de um conjunto de raciocínios que situam a vida dele na vida. Esse é o típico do pensamento distorvetido. E quando eles são pessoas de ciência, eles não ficam tanto nos experimentos, mas sim no sentido de entender os conceitos básicos e se questionar por que, de fato, a gente está fazendo tal experimento, qual é o valor daquele experimento. Enquanto, por exemplo, um historiador é um tipo de pensamento, um historiador de arte, que é o tipo de pensamento extrovertido, tentar descobrir os fatos e provar, por exemplo, um certo tipo de Madonna pintado antes ou depois de um outro e fazer uma relação com as características do quadro, daquela arte ligada ao século, o tipo de pensamento extrovertido poderá perguntar que direito alguém tem de julgar uma obra de arte. O que é uma arte? Vai questionar o conceito de arte, o conceito de beleza. Então, ele diria que primeiro a gente tem que compreender e entender o conceito de arte, de beleza, para não se perder em confusão e poder se situar nesse mundo e poder, a partir de se julgar a própria arte. de certa maneira o pensamento introvertido vai sempre estar ligado à questão dessa ideia mais subjetiva porque eu saber o papel do sujeito na coisa toda a partir desse conceito. Isso é típico de um pensamento introvertido. Se ele é um pensamento introvertido, logicamente, o sentimento dele é extrovertido, o sentimento inferior. Daí o sentimento fica embaixo de maneira introvertida. E aí, geralmente, esse tipo de pessoas acaba sendo envenenado por outras pessoas ou pela atmosfera coletiva. como o sentimento inferior é extrovertido, ele acaba de uma maneira se colocando. É o tipo de pessoa que, quando bebe, tem todo sentimento extrovertido em um afeto pegajoso que envolve de querer expressar, de querer colocar para fora aquele sentimento extrovertido que ele nunca coloca. E aí, ele começa a falar, a criar uma poesia assim por diante. porque o sentimento está lá embaixo e, quando ele vem, ele vem de maneira extrovertida. Eu falei para vocês, gente, sou um tipo intuição, pensamento introvertido. Então, a minha sensação é inferior e meu sentimento também não é tão inferior, mas ele está mais inferior do que superior. Então, há um parzinho entre a minha intuição e o meu pensamento introvertido e o meu sentimento e a minha sensação é extrovertida e fica mais inferior. Então, já me aconteceu, por exemplo, quando eu era adolescente, eu tinha uma grande amiga e a gente recebeu em aula, a gente estava em aula, chegou alguém e avisou que a mãe dessa colega tinha falecido, desencarnado. Ela já não era criada pelo peço ou pela mãe. Então, aquilo foi um choque para ela, porque a relação dela era uma relação bastante limitada enquanto espaço familiar. E aí, claro, nós, sensíveis à situação dela, vamos com ela, toda a turma junto com a professora foi para o velório da mãe dela e naquela época era velada em casa, na época que era velada em casa. Então, chegamos lá e eu gostava muito dela. E aí, o que aconteceu, eu vi a mãe no caixão, vi o estado dela, aquilo me deu uma profunda dor. E só que, como o meu sentimento é inferior, não é que a gente não sente, a gente pode ter muito afeto, mas a gente não sabe, a gente não foi treinado a traduzir as coisas pelo sentimento e veicular a vida pelo sentimento. Então, eu acho que eu não consegui falar, eu queria falar, eu queria consolar e eu não consegui, fiquei comigo, guardar aquele sentimento e aí eu comecei a ficar nervoso pelo tanto, e começou a me dar uma crise de risco, tão forte que eu tinha que sair do ambiente e ir para fora porque eu não conseguia parar de rir. Eu me recompunha, e quando eu entrava para o ambiente, começava a me dar, por quê? Porque tinha uma carga emocional ali que eu não conseguia veicular de maneira, e daí veio pela ação inferior de maneira infantil, regressiva, exagerada e descontrolada. Então, esse é o típico sentimento extrovertido inferior. uma outra vez eu fui para um congresso em Buenos Aires de psicologia. Um congresso enorme, com grandes pensadores, o Morin, o Guattari, vários autores importantes. E aí foi uma turma grande de Porto Alegre, Porto Alegre não é muito longe de Buenos Aires, então o voo é rápido, foi uma turma grande. E aí, claro, a psicologia tem muitas mulheres, e essas mulheres competem muito, se cuidam, se testam, sempre estão ali. E tinha um grupinho dentro daquele grupo de pessoas que estavam na mesma excursão, no mesmo grupo de congresso, a gente parou, pegamos o mesmo voo, pegamos no mesmo hotel, e eles toavam do resto do grupo. coisas muito petulantes, muito nariz empinado, muito nadelas, e muito assim, pouco integradas ao grupo. E, claro, isso começou a incomodar as outras colegas que compartilhavam de comentários, e eu sempre na boa, na minha, não dava muito bola, tal, tal, tal. Mas aquilo começou a se movimentar, entre fofoquinhas e comentários, tal, tal, tal. E aquilo começou a ser presente no ciclo das colegas. Passou-se o congresso na hora de fazer o check-out no hotel e pegar o voo e a gente estava atrasado. Não tinha que correr rápido. Como era muita gente fazer o check-out, a gente fez todo um movimento de já botar as bagagens lá embaixo, ajudar a levar para o ônibus que ia nos levar para o aeroporto e cooperar. E elas, as moças essas, as colegas, se recusaram a fazer isso e ficaram esperando até que algum mensageiro lá pegasse as bagagens e levasse para elas. E isso gerou um incômodo muito grande, porque as pessoas ficaram muito incomodadas para que elas podiam atrasar todo o grupo. Elas foram a última a entrar no ônibus, então ficou aquele mal-estar. E elas, então, todo aquele estado psíquico causou ali, aquele ambiente, aquela atmosfera presente ali. Daí está, a gente desceu, pegamos a nossa mala, fomos para o aeroporto e estávamos fazendo uma fila. Uma fila que tinha colegas do lado, era uma fila, mas uma fila gordinha, digamos assim, uma fila espessa, porque tinha dois, três ali juntos, que a gente estava mais ou menos em grupo. E, para variar, elas chegaram para o último, olharam para a fila e quiseram furar o check-in do aeroporto. E uma delas comentou gente, vamos se organizar e fazer uma fila aqui. Para quê? Me soubeu uma resposta sua ignorante, tu não vê que a gente já está numa fila, o que tu está pensando? Mas aquilo veio, aquilo saltou, eu vomitei aquilo, uma coisa que saiu de mim espontaneamente. E aí, elas ficaram assustadas com a minha resposta, não está vendo, estou estúpida, porque aqui tem uma fila, elas foram lá para trás da fila, eu fiquei envergonhadíssimo com a minha atitude, porque eu não sou de fazer isso, mas aquilo saltou. E a todas as outras colegas, assim, dando parabéns, ah, meu herói, meu herói, que todas elas ficaram felizes, porque está todo mundo afim de falar isso, ninguém falava. E eu, coitado, que introvertido, fui tomado pelo ambiente, pelo inconsciente do grupo, acabei sendo porta-voz, um sentimento de todo mundo, não é? E aí, ainda, azar das coitadas, lá das meninas, que no final, quando elas chegaram em Porto Alegre, elas passaram pelo free shopping, e quando eu estava saindo do free shopping, as garrafas de bebê que eu tinha comprado caíram no chão, quebrou todas as garrafas, não é? Acho que era aí nos pensamentos de toda a turma das nossas mulheres com a raizinha em cima das meninas, não é? Mas o fato é que... Então, isso é o típico do sentimento de extrovertido inferior, não é? Então, quando ele vem para fora, ele vem de maneira extrovertida e vem de maneira ou exagerada ou sem contexto, ou ele até pode ser adequado à realidade, mas ele vem de uma maneira às vezes de ir proporcional, não é? Então, isso pode acontecer, não é? Ou ele é muito intenso, não é? Ou às vezes ele vem a partir de um sentimento que é negativo, uma avaliação negativa pelo sentimento, não é? E como o sentimento é inferior, muitas vezes a percepção do sentimento acaba não sendo correto, não é? Então, ele se sente de uma maneira, mas o sentimento está ligado a projeções, a complexo que faz que ele interpreta pelo sentimento de uma maneira não muito positiva, não muito acertada. E no caso do sentimento extrovertido inferior, é como uma torrente de lava de um vulcão, não é? Ela se move apenas uns cinco metros por hora, mas vai lá dentro devassando tudo. E quando vem para fora, pode vir de uma maneira bastante arrebatada e intenso, não é? Então, e ao mesmo tempo, o sentimento inferior é muito fiel, ele se dedica muito ao outro, o sentimento extrovertido, de uma maneira, não é? Mas o seu amor tende a ser mais primitivo, é como se malhou a gostar de brincar com o bebê, não é? E não tem nenhuma outra intenção de brincar, de se fregar no filhote, mas imagina uma patada de uma leoa num filhote e ele cai do outro lado, não é? Então, é a mesma coisa, às vezes ele quer ser gentil, ele quer ser afetuoso, mas a maneira vem como se fosse uma patada, vem exagerado, vem desajeitado, assim como o cachorro fica abanando o rabo, então ele fica tomado por aquele sentimento e meio descontrolado. O tipo de sentimento inferior é assim, é meio sem controle, às vezes, porque as pessoas que têm o sentimento diferenciado são muito mais elaboradas, de maneira mais organizada e assim por diante. Então, de uma certa maneira, como o sentimento é inferior, há o que acontece, não é? ou eles vão avaliar bem e buscar pessoas que são sentimentos muito positivos para elas, como para compensar, ou vão se vincular, muitas vezes, com pessoas inadequadas, não é? Porque, de uma maneira, a forma que se vinculou é por alguma via inconsciente do seu sentimento que é pouco consciente, pouco elaborado, ou que está, ou de uma maneira, está contaminado por questões mal resolvidas do seu mundo interno. Então, esse é o tipo pensamento introvertido, superior, e o sentimento introvertido, inferior. Pensamento introvertido superior e sentimento introvertido inferior. Persície, então, os dois tipos de pensamento que a gente falou. Agora, a gente vai, então, por sentimentos. Sentimento extrovertido e sentimento introvertido. o tipo sentimento introvertido vai ter o pensamento da introvertida inferior. O tipo de sentimento introvertido são pessoas muito adequadas, muito bem relacionadas, porque toda adaptação dela em relação com o mundo é feita de maneira de maneira muito adequada a partir do sentimento dela, que o sentimento é muito elaborado e de uma forma muito precisa em relação ao mundo externo, porque o sentimento dela é extrovertido. é o tipo da pessoa que faz amizade facilmente, que tem uma relação positiva com o objeto, poucas ilusões com as pessoas, que ela tem essa capacidade pelo sentimento de avaliar o lado positivo, negativo, adequado, saber lidar, saber... São pessoas muito bem ajustadas ao ambiente, ou muito razoáveis no lidar com as coisas, se envolvem de maneira adequada, numa carga emocional adequada, de maneira bem... com facilidade, de maneira amável, e consegue, de uma certa maneira, chegar no outro de um jeito e construir um ambiente favorável. Então, elas acabam criando um canal positivo de espaço, de relação, ou se expressando de uma maneira adequada a partir do sentimento de ser vestido. e, muitas vezes, elas conquistam as minhas pessoas pelo sentimento de ser vestido delas e acabam cativando as pessoas e, às vezes, conseguindo o que querem justamente porque elas têm um sentimento de ser vestido adequado. Elas têm uma capacidade de criar uma tema positiva e suavizar o ambiente de uma maneira muito leve ou um colorido especial com aquele ambiente. É o tipo de pessoa que cria um ambiente onde ela está agradável, que tem de ter muitas relações, seja no campo familiar, no campo da amizade. Então, elas são muito... E dão muito valor para isso. É o tipo da pessoa para lembrar que você está doente e que você não teve tempo de sair de casa para comprar uma comida. De repente, elas vêm com um prato de sopa, olha, Gelson, eu sei que você está doente, porque elas percebem a necessidade do outro, têm o sentimento para avaliar isso e conseguem daí uma prontidão para o outro, uma resposta para o outro pelo sentimento extrovertido. Claro, quando elas são muito dissociadas neuroticamente delas mesmas, às vezes, esse sentimento pode ficar muito assim formal demais, muito assim, eu diria, como se tivesse uma certa reação mecânica e calculista que é afetivo, mas não é tão assim aumado, fica uma coisa mais performático, não que ela não seja, não tenha o sentimento, mas aquilo fica meio que automatizado demais numa pessoa, mas, no geral, isso não acontece, no geral, são pessoas realmente muito inteiras, num almoço festivo, num piquenito, ela vai dizer assim, dia lindo, realmente, está acreditando nisso, vai chamar nossa atenção para esse momento, estou feliz aqui, vocês estejam aqui, e vai trazer isso, que bom, fulano, tu trouxe essa torta que eu adoro, que legal, e fulano, e tal, e a gente vai passar, e ela diz, a gente vai ter um momento tão bom agora aqui, e realmente, ela vai criar um espaço para esse momento bom, ou seja, realmente, refletindo isso, e isso acaba facilitando que as pessoas sintam mais a vontade, e sejam motivadas, então, elas acabam criando essa atmosfera de aceitação, e de um ambiente agradável, tipo assim, nós gostamos uns dos outros, e vão passar um belo dia juntos, então, esse é o tipo de movimento que elas fazem, e, claro, e conseguem lidar com o sentimento, quando eles não são tão bons assim, de reconhecer as dificuldades, e poder avaliar realidades difíceis, e complicadas também, de certa maneira, é uma capacidade de sentir objetivamente a situação em sua volta e das pessoas, e aí, quando elas são muito amorosas, elas acabam, às vezes, até se sacrificando genuinamente pelos outros, porque daí ela não tem só o sentimento como função desenvolvida, mas são pessoas que são muito voltadas do ponto de vista amoroso para o outro, não é aquela vizinha preocupada com as outras, é aquela pessoa que reconhece as situações do outro, tem a sensibilidade de poder perceber, e tem uma certa rapidez de prontidão, enquanto os outros não são rápidos e práticos para lidar com aquela situação para o sentimento, como o sentimento dela é muito bem trabalhado, ele é rápido, então, ela percebe mais rápido algumas coisas que as outras, então, ela vê a importância ou o valor daquela realidade e o que deve ser feito, o que é adequado para aquele momento, então, isso é típico da pessoa de sentimento extrovertido, então, se ela tem uma sensação junto com o sentimento extrovertido, uma sensação bem desenvolvida também, pessoa que tem um gosto estético muito grande também, uma boa escolha de companheiros, amigos, às vezes um pouco convencional, porque elas não gostam de arriscar muito, às vezes, pode ser meio convencional, mas, a princípio, elas têm esse sentimento apurado e isso pode criar uma qualidade também em relação na forma dela se organizar na vida, numa escolha de roupa, ainda mais, como eu falei, se a sensação também foi uma sensação bem trabalhada. Então, esse tipo de pessoa, ele vai ter o pensamento introvertido inferior, com função inferior. Então, essa pessoa, sentimento extrovertido, geralmente, ela evita pensar, porque pensar por questões filosóficas, abstratas, por questões básicas da vida, porque daí vem toda uma melancolia escondida, questões mal resolvidas, pensamentos negativos, autodepreciativos que estão lá e não vêm para fora. Então, o pensamento está lá presente, rondando, que nem um pássaro, um corvo negro que quer aposar, e elas querem evitar de alguma maneira contatar, porque muitas vezes, por trazer esse sentimento adequado, conteúdos negligenciados vêm a partir do pensamento, vem com julgamentos grosseiros e primitivos, pouca discriminação do pensamento, e às vezes não estou negativo. eu tinha uma grande amiga, tenho, que eu conheço, me dava muito bem com o casal todo, ele era os dois muito próximos de mim. E ela é um tipo de sentimento extrovertido, que ela chama todo mundo de irmão, meu irmão, mano, maninho, porque ela é muito afetiva. E aí, ela estava em crise com o marido dela, e o marido dela é um tipo mais introvertido, de falar muito, de se comunicar, e ela estava muito empodada da forma dele ter algum manejo de casa, na educação dos filhos, da forma de lidar com as coisas. ela enchia a casa de família, porque ela era muito extrovertida, de amigos, e ele meio que se recolhia. Ela não gostava muito disso, porque ele acaba ficando muito apartado, e isso incomodava ela. Aí ela teve a belíssima ideia, que ela sonhou, e ela dava um gelo nele. E ela pegou essa ideia e começou a querer ir dormir num outro quarto. no outro ambiente do lado. E me falou, olha, Gelson, eu tive um sonho, entendi de sonho, e ela pegou o sonho de maneira literal, num dia de sonho. Ela fez uma interpretação pelo pensamento dela e achou que estava certo. Eu falei, olha, fulana, as coisas não são bem assim, as vezes são nossas, as vezes são representações nossas, não tem a ver diretamente com a questão objetiva, tem que avaliar melhor. eu acho que está se precipitando, mas ela tinha tanta certeza que o pensamento dela estava certo, ela ficou fascinada pela ideia e colocou isso em prática de uma maneira muito, assim, rígida, o comportamento daquele pensamento. E aí, ela falou que queria um tempo na relação e o rapaz saiu de casa e aí ela falou, vou dar um tempo e ele vai voltar para mim. Realmente, ele gostava muito dela e foi muito sofrido para ele essa retirada de cena, só que, depois de algum tempo, ele começou a repensar a relação dele e se realmente valia a pena continuar junto. e aí ele começou a achar que ela tinha razão, né? E aí inverteu. Ele não queria mais voltar para casa e ela ficou desesperada porque ela gostava muito dele. Então, se ela tivesse usado o sentimento dela, ela não teria feito essa atitude, não teria sido movida para um julgamento do pensamento que é a estratégia dela foi uma estratégia feita pelo pensamento inferior. E aí, o que aconteceu? Ela começou a pedir para eu intervir, falar com ele e fazer as frases. Daí eu ia lá e ele não queria mais saber. Eu falei, fulano, ele não quer, não adianta. Aí as coisas esperais, ele tentou um processo de depressão e ele começou a ficar mais feliz. A ponto, daqui a alguns meses, ele pediu a separação e acabou vinculando outra pessoa e ela ficou um ano amargando uma depressão, um luto para elaborar a relação. Muitas vezes, a gente acha que aquela ideia é boa porque o pensamento não é bem formulado, ele vem de maneira inferior. Então, ela interpretou o sonho do pensamento dela com pouco critério, esse pensamento veio trazendo questões mal resolvidas e mal elaboradas e ela assumiu e ela assumiu esse pensamento de maneira não criteriosa. E aí o sentimento dela, que era um sentimento adequado, foi subjugado para o pensamento inferior. E aí ela acabou se dando mal. Então, muitas vezes, por trás de um sentimento adequado, do tipo sentimento extrovertido, há esses pensamentos críticos, negativos, em relação às pessoas, em relação a uma situação, e às vezes se tornam muito críticos, o frio, ela vem uma frieza, ela se tornou fria, distante, para dar um gelo no companheiro, mas no fundo ela gostava, foi tomada por aquele pensamento, e isso, de uma maneira, acabou prejudicando a relação, ela gosta muito do outro, convive muito do outro, até que, em algum dia, ela diz que, em tal momento, aconteceu tal coisa, ou houve uma ideia sobre a vida muito negativa, que está lá presente. Então, é como uma pessoa que não toma consciência desse pensamento, e às vezes é agindo por baixo, então, e às vezes eles não colocam isso, como o pensamento é introvertido, aquilo fica lá dentro, agindo, interferindo, de maneira desagradável, mas geralmente não, é como se tivesse uma filosofia de vida triste, e negativista, por trás daquele sentimento positivo, um pensamento introvertido ali que está se movendo e que as pessoas não veem, mas que está puxando para baixo, o que interfere em relação a algumas coisas, criando esse julgamento inadequado. Esse é o tipo de coisa que pode acontecer. e se a pessoa às vezes para, ela fica meio sozinha com elas, esse pensamento já pode vir à tona. Uma crítica a ela, ou uma crítica a alguma coisa, e aí, como são pensamentos pouco elaborados, vem de maneira exagerada, de maneira rude, de maneira bem dogmática, absoluta, você não é nada, tudo que é seu está errado, vem um pensamento que fica desqualificando ou de uma maneira desfazendo tudo aquilo que ela tem e o movimento dela na vida, então vem esses pensamentos que são absolutistas, que acabam gerando um tipo de reações que estão lá dentro, e aquilo de uma maneira não e aí o que acontece? Muitas vezes ela acaba compensando esse pensamento negativo através de querer negar o pensamento ou se ocupar de alguma coisa, aquela ideia assim, que se eu parar eu penso e se eu passar eu choro, eu não posso parar, se eu parar os pensamentos isso vem, uma vez uma paciente da Vão França, ela sonhou que ela estava construindo um observatório de pássaros, né, e como essa pessoa era um sentimento extrovertido, a Vão falou assim, então ela tem que começar a criar um espaço para poder receber, acolher as ideias dela, porque os pássaros tem pensamento, ideias e observação de pássaros é criar um ambiente para observar o pássaro, então a Vão falou assim, agora então vamos treinar isso, vai pegar um papel e uma caneta e vai anotar com um bloquinho, quando surgir um pensamento, vamos criar esse observatório de pássaros dentro de ti, quando tiver um pensamento tu anota, né, para a gente poder começar a compreender melhor teus pensamentos, aí um dia ela estava parada e ela tinha um vínculo muito bom com a filha dela, né, só que a filha dela casou e foi morar numa outra cidade longe do lugar onde ela ficava, e aí veio um pensamento assim que surgiu, né, se o meu genro morresse, minha filha voltaria a morar comigo, a ficar perto de mim, e aí ela se assustou com esse pensamento, puxa, será que, quer dizer que eu cansei a morte dele, será que, então, que eu desejo a morte dela e ela não quis mais anotar nenhum pensamento, porque ela ficou assustada com esse pensamento, né, então, na verdade, o pensamento é inadequado, mas o sentimento dela é verdadeiro, ela sente falta da filha, ela tem saudade da amizade com a filha, da troca, está sentindo falta da filha, mas como ela não conscientizou isso, não laborou, veio através de um pensamento negativo, um pensamento de morte, mas não é que quer dizer que ela deseja a morte, se ela aceitasse esse pensamento de maneira simbólica, é, de repente, a minha filha não tivesse com o que se ocupar, né, ela podia estar perto de mim, mas isso aí é um pensamento muito infantil, né, muito elaborado, então, como eu posso fazer pensar uma forma de ter a minha filha mais perto de mim, né, a gente combinar de vez em quando um passeio juntas, a gente poder se ligar mais vezes, poder mostrar meu afeto para ela, dizendo que estou com saudade, então, de uma maneira, um caminho aí que ela pode fazer, mas ela foi, ficou tomada por um pensamento negativo, e se assustou com o pensamento negativo dela, né, mas, na verdade, esse pensamento negativo, inadequado, apenas queria reproduzir uma necessidade interna dela, mas, como ele é inferior, vem dessa maneira grotesca, e ela gostava do gelro dela, né, então, foi um pensamento pouco elaborado apenas, né, não é que ela ache que o gelro estorvo, ou que o gelro atrapalha a vida dela, mas vem de uma forma pouco criteriosa, porque o pensamento não é pouco trabalhado. Então, esses pensamentos, quando vêm, eles têm de ter, às vezes, muitas vezes, esse tipo de expressão, né, pesada, negativa, dramática ou exagerada, né, então, isso é típico do pensamento introvertido inferior. tal tipo sentimental introvertido, né, o sentimento introvertido, são pessoas que têm o sentimento muito presente, mas, como são introvertidas, diferente do sentimento introvertido, elas não, elas não precisam de falar o sentimento delas, elas não precisam de expressar o sentimento delas, mas, elas usam o sentimento introvertido como uma forma de adaptação adequada na vida, de maneira introvertida, né, é uma, existe uma expressão usada em psicologia hunguiana, em relação a esse tipo de pessoa, que diz, águas paradas correm no fundo, né, são pessoas que têm, realmente, o sentimento muito elaborado, muito refinado, né, seja uma escala altamente diferenciada de valores, mas que são movidas por elas, um compromisso com esse sentimento, uma clareza de sentimento, elas são aspectadas no íntimo por esse sentimento, né, então, na verdade, o tipo sentimento introvertido, são muito pessoas de bastidores, né, eles são ali na hora certa, por se fosse uma presença quieta, silenciosa, mas marcante naquele momento, com as percebes que o importante é aquele momento, é aquela situação, e se colocam de uma maneira adequada ali, sem expressar o sentimento, mas a partir de uma avaliação adequada, faz com que elas se posicionam de maneira leal, fiel, cuidadosa, sem nenhuma explicação, né, naquele momento, então, elas surgem em momentos e lugares valiosos, importantes, a partir de constelações emocionais, de uma atmosfera sentimental, que elas acabam gerando a partir de uma certa atitude pelo sentimento introvertido, eu tenho uma colega que é um tipo sentimento introvertido, ela é muito quieta, muito na dela, muito discreta, muito tranquila, parece que ela nunca está ali presente, ela fala pouco, ela não se expõe muito, ela não é de se pronunciar, fica mais na tranquila, não é, numa reunião, ela se coloca mais afastada, não fica aqui, mas quando ela abre a boca, ela é de uma precisão com o sentimento introvertido, ela se coloca de maneira muito adequada e ela fala baixo, às vezes a reunião está lá muito intensa, o pessoal está falando alto e ela vai colocando do jeito dela, manso, tranquilo, mesmo falando baixo, ela consegue fazer com que todo o grupo pare de falar e preste atenção nela, não é, sem fazer nenhum esforço, tipo, quero falar, calma, não, ela não faz nenhum esforço, por quê? Porque, esse tipo de pessoa, elas têm uma postura moral, ética no ambiente, porque o sentimento dela é adequado, aquilo, aquilo, aquilo transfere para o ambiente, né, de maneira delicada, tranquila, ela coloca e, de repente, está todo mundo ouvindo ela, né, e ela está ali trazendo com tranquilidade, de maneira muito, assim, às vezes, assim, pontuar, muito, muito, assim, sem exagerar, sem preocupar muito em espaço, e aí ela coloca, assim, o que ela está percebendo, e esse sentimento é muito, bem trabalhado, né, muito adequado, então, são pessoas que, realmente, elas observam e acabam tendo uma influência secreta e positiva em sua volta, estabelecendo, então, padrões, que, às vezes, elas acabam impondo uma questão ética, ah, eu não vou falar aqui nenhum palavrão, porque a fulana está ali, ela nunca criticou ninguém, ela nunca, ela nunca se opôs, mas ela tem um sentimento introvertido adequado, ela cria um padrão ali naquele ambiente, e a pessoa acaba deixando de agir, porque ela entende, né, que aquele ambiente exige uma tida respeitosa, né, sem o outro falar, porque a pessoa exerceu essa influência psíquica pelo sentimento introvertido dela, então, apesar de elas não dizerem nada, ela não porque são introvertidas, né, então elas não se expressam muito, elas estabelecem esse clima e acabam, às vezes, criando um padrão, estabelecendo um padrão de comportamento, né, eles podem formar uma base ética no grupo, então, se irritar os outros com pregação de preceito, moral, ética, eles agem de maneira adequada pelo sentimento adequado, então, digamos assim, fiéis ao sentimento adequado, de maneira tranquila, emanando, então, essa influência positiva na volta deles, né. Então, de uma certa maneira, eles acabam, digamos assim, as pessoas acabam correspondendo à atitude pela importância que eles sabem reconhecer, o sentimento refinado deles, mesmo eles não falando, tá? Isso é típico do sentimento introvertido. O pensamento dessas pessoas é extrovertido, em contraste com essa aparência externa impassível, tranquila, né, frente a essa personalidade consciente que não se movimenta muito, tem um pensamento que vagueia e que está lá, tututututututu em relação às coisas. Ah, não, porque a pessoa não botou o copo direito no lugar, aquele, essa coisa, o pensamento subvertido inferior, pode se perder num pantanal de detalhes pelo pensamento, não se encontrar a saída, né, então, isso é, pode acontecer, né, e muitas vezes tem um tipo de ideia de uma monomania, uma monoideia, né, então fica o peso naquela ideia, um, dois pensamentos, e ela acaba dando um valor muito grande e fica o peso naquele pensamento. Ou ela se perde num pensamento extrovertido, em situações que não têm valor, mas o pensamento acaba se ocupando, ou ela fica o peso em duas ideias e tomadas por aquela ideia e sendo regidas por um pensamento no qual ela formulou a partir da realidade como uma forma de poder ser tomada por aquela ideia, ficando presa àquela ideia. Às vezes, ela tem alguma ideia pré-concebida, essa colega mesmo, né, que eu falei para vocês, ela sempre muito adequada, muito tranquila, né, e uma vez ela trouxe para mim, puxa, como aquela pessoa é inadequada, né, e eu falei, mas como fulana, o que você está dizendo? Ah, não, tu vê, ela age assim. Na verdade, a pessoa não era inadequada, era um jeito mais expansivo de ser, mas ela interpretou pelo pensamento negativo e achou que a pessoa tinha sido descuidada com ela e fez um conceito pelo pensamento, negativo, através dos detalhes, do jeito da pessoa ser, então ela captou os detalhes da pessoa e o pensamento dela julgou da forma mais expansiva da pessoa, mas ela não foi indelegada, ela me contou o relato, eu estava lá e ela não foi, era o jeito da pessoa ser, não era uma coisa pessoal contra ela. E ela veio com essa ideia, né, toda assim, carregada de não sentir mágoa por causa desse pensamento, porque ela interpretou com o pensamento inferior dela o jeito expansivo do outro, mas ela era assim com todo mundo e não foi nenhuma nem duas vezes, era o jeito dela ser e as pessoas lidam bem com ela, ela passou legal, mas ela acabou ficando no lugar ruim dela, no pensamento inferior, então isso acontece, né, gente? e muitas vezes esse pensamento inferior também faz com que essas pessoas sejam muito prolixas, né? Então, essa amiga minha que tinha o sentimento extrovertido, ela explicava várias vezes a mesma ideia e ela achava que a gente não estava entendendo e na verdade aquilo era enfadão, porque ela explicava, explicava, explicava e repetia a mesma coisa, a gente já tinha entendido, aí se torna cansativo, o pensamento acaba sendo ou prolixo ou peso numa ideia e fica lá regendo a vida daquela pessoa, isso é um pensamento inferior, então isso é o perigo do pensamento inferior, tanto no sentimento extrovertido como no sentimento introvertido. Muito bem, gente, acho que deu para ter uma ideia, né, de funcionamento de cada tipo, daí avaliam onde vocês se identificam, dá uma testada aí no círculo para poder comparar com o que vocês percebem como uma forma de buscar um pouquinho mais de autoconhecimento nesse movimento do ego enquanto caminho de expressão que ele tem para poder se movimentar na vida, né, então é útil para a gente, né, porque às vezes os casais, as relações, às vezes dá desencontro porque as funções são diferentes, né, ou vem a função inferior e atrapalham ali. Isso, a gente prestar atenção na nossa função inferior e reconhecer que está mais infantil, mais arcaica ou descontextualizada, a gente vai poder ir ao encontro da função inferior e ajudar aquela função a se expressar de maneira mais adequada, né, e poder estar atento a ela também quando ela surgir na nossa vida. Tá bom? Ok. Semana que vem a gente parte para o outro item, eu não estou aqui, não estou aí com o o o nosso cronograma, né, mas dá uma olhadinha lá e e aí a gente vai e passa para o próximo tema daí, tá bom? Ok. Vamos para o tchau.